Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vai ser um vídeo bem rápido, faz parte do quadro Meu Dia a Dia como Leitor e Colecionador de Quadrinhos. Basicamente eu mostro pra vocês o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo dentro do nosso universo de conhecimento que são os quadrinhos. Galera, muitas pessoas pedem aqui no canal vídeos indicando mangás com apenas um volume. Só que nós já temos alguns vídeos aqui no canal disponíveis, onde eu indico pra vocês mangás com um volume, dois volumes, três volumes, mangás curtos. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição, caso vocês queiram assistir um vídeo um pouco mais elaborado. Porque esse aqui eu tô gravando com a câmera do celular, então vai ser um vídeo um pouco mais rápido. Bom pessoal, eu tenho diversos mangás aqui, mangás curtos, né? Um que eu li recentemente e gostei bastante foi esse, um bairro distante do Jiru Taniguchi, publicado aqui no Brasil pela editora Pipokinaki. A editora vem fazendo um excelente trabalho. Esse material tem uma ótima qualidade, então se vocês puderem, leia esse material. Deixa eu mostrar um pouco da arte aqui pra vocês. Mas o personagem, o protagonista, ele acaba voltando no tempo e tendo que fazer coisas, ou pelo menos algumas situações que vai impactar no seu futuro. Bom, outro mangá com apenas um volume. Um não, dois. Tomie, também da editora Pipokinaki. Ótimo mangá. Algumas histórias aqui que são muito boas, outras nem tanto. A editora Pipokinaki vem fazendo um ótimo trabalho nesse aspecto. Virgem, depois dos 30, também é um ótimo mangá. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Esse mangá foi publicado já tem um tempinho. Eu não sei se ele encontra disponível, mas é uma ótima história. Deixa eu abrir aqui. Não quero mostrar muita arte porque tem algumas cenas aqui proibidas. Para menores de idade. Esse mangá é mais 18, tá? Mas vale a pena. Outro mangá curto que eu gosto muito é a Yaku. Da Veneta. Eu digo mangá curto porque tem apenas um volume. Mas na verdade, são três volumes japoneses em um único volume. A editora Veneta publicou esse mangá com apenas um volume. Mas é muito bom também. Se vocês puderem, leiam porque super, hiper, vale a pena. Outro mangá curto que eu acho que vale a pena é o Zumaki. Também. Do Junji Ito. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Mythos. Mangás com selo Tsuru. Eu gosto muito dessa publicação. Editora Devir, desculpe. Com selo Tsuru. É o melhor mangá que eu li do Junji Ito, tá? É uma história muito boa. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre os mangás do Jiru Taniguchi. Talvez um dos melhores aqui. O Homem que Passeia. O Jiru Taniguchi desenha muito. Eu gosto muito desse mangá. Assim como o Gourmet Solitário, Zuno Inverno. Marcha para a Morte também é um ótimo mangá. Da editora Devir com selo Tsuru. Tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre esse mangá. Na verdade, sobre todos esses mangás que eu estou comentando aqui com vocês. Vou deixar o link desses vídeos na descrição. Onde temos uma resenha um pouco mais elaborada. Eu gostei muito desse mangá também. O Homem Sem Talento. Foi publicado aqui pela editora Veneta. Assim como Kahnikosen. O Navio dos Homens. Tem um papel Offset. Enfim, eu poderia ficar horas aqui indicando para vocês títulos curtos com um, dois volumes. Mas eu só queria mostrar para vocês e falar também que já tem vídeos aqui no canal onde eu abordo esses títulos. Como já mencionei, o link está na descrição. Curte, compartilhe, se inscreva. Não deixe de comentar o seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento aqui desse canal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.